O Teu Nota Diferente O Comandante da fronte, o brother é camarada, campeão, dança em baixo ou nada O Comandante da fronte, o brother é camarada, campeão, dança em baixo ou nada Em um lugar diferente, de andar depois dessa ideia Em uma feira, que é guarda, tem bandeira, que é a estreia Em um lugar diferente, de andar depois dessa ideia E é o Comandante da hora que se cura, me beberá O Comandante da fronte, o brother é camarada, campeão, dança em baixo ou nada O Comandante da fronte, o brother é camarada, campeão, dança em baixo ou nada O Comandante da fronte, o brother é camarada, campeão, dança em baixo ou nada Valeu!